Olá! Não sei se vocês perceberam, mas o meu perfil do Facebook foi suspenso. Uma pessoa foi lá e reclamou com o Facebook e eles me suspenderam. Bom, o motivo não vem ao caso, mas por conta disso eu não consigo mais acessar o meu perfil e nem a página, as páginas. Eu tenho duas páginas. Uma é da Turismo Adaptado e uma é uma página minha, Ricardo Shimozakai. Só que para acessar essas páginas eu preciso primeiro entrar pelo meu perfil. Então, na verdade, o meu perfil, nem as páginas, elas saíram do ar. Elas estão ali. Só que eu não consigo colocar mais nenhum conteúdo. Aliás, eu também tenho recebido avisos de mensagens e postagens ali, só que eu não consigo ler as mensagens e nem ver as postagens que outros estão colocando porque eu não consigo entrar na conta. Eu tenho que entrar na conta. Então, eu estou vindo aqui para pedir ajuda, certo? Para se você sabe como fazer um processo de recuperação, porque tem recuperação. Até porque se fosse um negócio tão extremamente grave, eles tinham tirado a página do ar, a pôr perfil e a página do ar. Só que eu não estou conseguindo ir pelos meios convencionais, pelo setor de ajuda ali, pelas instruções que eles falam, a coisa não está indo. Agora você tem que subir uma foto do documento de identidade e a coisa não vai. Então, estou tendo muita dificuldade, certo? E isso acaba dando, atrapalhando em outros lugares também. Tem reflexos no Instagram, porque o Instagram, na verdade, é do Facebook e em outros lugares também que são cadastros e coisas linkados com o Facebook. Então, acho que nem é só por mim. É pela questão, pelo atorismo adaptado, por tanta gente que me acompanha. Eu tinha até pensado em deixar e me desistir do Facebook. Falei, nossa, tenho tantas mídias, redes sociais aí, tem gente que nem usa. Eu vou experimentar não usar. Só que por conta desses outros links e coisas aí que ficam dependentes ou linkados com o Facebook, isso tem me atrapalhado. Então, se você souber como me ajudar ou conhece alguém que possa me ajudar, me ajudar não, né? Ajudar, porque a turismo adaptado, ela ainda existe. Porque eu usava mais, uso mais o Facebook para replicar as coisas que eu coloco no meu site, no meu blog. E o site, o blog, ainda continuou. Você vai ver coisas em outras redes também, no Instagram e tudo mais. Só que eu vi a necessidade de recuperar essa conta. Então, comenta aí. Negócio, me dê uma indicação ou me ajude, né? Porque eu já estou tentando, estou quebrando a cabeça e o negócio está sendo desgastante demais. Às vezes é uma coisa simples, mas é simples para quem conhece. Tá certo? Obrigado.